E olha, o Mercado Produtor de Trezena inicia hoje e vai até domingo. É justamente isso, o Mercado do Produtor. O evento é um modelo de feira e espaço de comercialização com produtos locais de pequenos negócios aqui da nossa capital. Ô Rony, vem pra cá, você tá de volta com informações pra gente. Toda a estrutura aí já sendo montada, né? Isso começa hoje à tarde, 4 horas da tarde. Quais são os detalhes a respeito do evento pra esse ano? Oi, Três, bom dia mais uma vez. Exatamente a valorização do empreendedor local, né? O Sebrae sempre acompanhando esses empreendedores e valorizando todo o trabalho deles. Esse evento começa hoje a partir das 4 da tarde, como você bem colocou. Nesse momento tá acontecendo a montagem dos estandes aqui, que vai ser no Complexo Turístico da Ponte Estalhada, aqui bem na Raul Lopes. Bom, a gente já conversa então ao vivo aqui com a Isabela Miller, que é analista do Sebrae, e ela vai trazer mais detalhes sobre esse evento. Isabela, seja bem-vinda ao Piauí Noa. A gente quer entender um pouquinho sobre o que é que vocês estão trazendo pra o Mercado Produtor esse ano. É a primeira vez que acontece esse evento? Como é que acontece? Qual é a programação? Bom dia, bom dia a todos de casa. Bom, nós estamos na oitava edição do Mercado Produtor. Esse ano a gente tá com uma roupagem bem maior. Estamos trazendo 65 estandes e vamos ter expositores que vão trazer produtos diversos. Nós vamos ter produtos derivados do caju, castanha, cajuína, carnes, ovos, hoste-frute. Vamos ter também o artesanato e as joias. Vamos ter também algumas peças do artesanato aqui expostas pra vocês. Bom, esse evento ele vai iniciar sempre a partir das 4 da tarde. Hoje é o primeiro dia, mas ele segue até o fim da semana. Quem é que pode vir aqui, visitar o evento aberto? Como é que acontece? Toda a comunidade está convidada a vir prestigiar. Nós vamos ter aqui produtores locais que produzem em suas comunidades. E o evento é uma grande oportunidade pra eles expandirem e apresentarem pra vocês o que é produzido aqui na nossa terra. A gente precisa valorizar o que é produzido aqui. Então, cada um de vocês está convidado a vir prestigiar e incentivar cada empreendedor que vai estar aqui expondo. Esse é um evento também que é gratuito. As pessoas podem participar sem custo nenhum. Gratuito. Além disso, nós vamos ter distribuição de mudas e vamos ter também algumas atrações artísticas pra quem visitar a feira. Fica também até aí aberto pra outros empreendedores que podem vir visitar hoje e buscar maneiras de outras edições trazer também o seu material. Como é que isso acontece? Exatamente. É importante ressaltar que o SEBRAE realiza esses eventos, mas o grande objetivo é que, posteriormente, a gente consiga incentivar outras pessoas a também empreender. Então, durante a feira, nós vamos ter atendimentos com orientações sobre quem deseja empreender ou quem já empreende e quer tirar algumas dúvidas. E também vale ressaltar que nós temos atendimentos de segunda a sexta em horário comercial no SEBRAE, localizado na Avenida Campos Salles. E durante esses dias que vão acontecer esses eventos, esse evento, na verdade, existem programações específicas de cada dia ou todos os dias as pessoas vão poder vir? Quem não conseguiu ver os estandes hoje, amanhã consegue? Como é que isso funciona? A programação vai seguir a mesma até o domingo, até pra que todos tenham a oportunidade de visitar e que o visitante consiga ver as mesmas coisas que um veio hoje e que o outro vai vir no sábado ou no domingo. Isabela, muito obrigado por receber a gente. Foi um prazer. Três, antes de eu devolver pra você no estúdio, eu vou só afastar aqui um pouquinho pra mostrar rapidamente como é que tá ficando aqui a estrutura do local. Os estandes estão sendo montados, são 65 estandes, na verdade, pra esses produtores locais, né? Então, é a valorização do empreendedor que o SEBRAE sempre vem trabalhando em cima desse público. Então, é isso, Três, a partir das 4 da tarde, hoje, até o domingo, quem quiser, tá convidado, é aqui no Complexo da Ponte Estaiada. Três. É, Rony, realmente é um evento grandioso, já tive a oportunidade de fazer essa cobertura, os estandes são magníficos, realmente a nossa produção local, o nosso regionalismo, vale a pena você de casa conferir. Obrigada, viu, Rony, pelos detalhes.